Gente, já tinha gravado o vídeo, já tinha até desmanchado o cenário aqui, mas eu corri aqui pra falar pra vocês que o vídeo ficou um pouquinho longo do que eu estou acostumada a fazer no dia a dia, mas eu peço a paciência de vocês aí pra assistir esse vídeo. Se você não pode assistir agora, sai do vídeo e depois você volta, assista o vídeo até o final, que é muito importante aí a opinião de vocês, tá bom? Então assistam o vídeo até o final aí, que eu tenho uma novidade muito boa também pra você que é torcedor do Palmeiras, beleza? E aí, família? Tudo verde com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Já peço que você que está aqui no vídeo e não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, que sempre que tem informações eu trago pra vocês e deixa aquele gostei se vocês gostaram do vídeo, tá? E o comentário também de vocês, se vocês concordam com o que eu vou falar, se vocês não concordam. O vídeo vai ser um pouquinho polêmico, nós iremos falar do Juca Kefori, Kefori, sei lá como solete o nome desse ser humano, de umas babaquices que ele escreveu, tá? Eu quero que vocês sigam comigo até o final, eu quero que vocês assistam esse vídeo, tá bom? A gente vai ter umas perguntas aqui pra ele. Estou cansado de ver esse tipo de pessoa desmerecendo o Palmeiras e eu vou falar muito sobre isso, então fique aí comigo aí. Também vou falar aqui sobre o Hulk. E agora, gente, será que o Hulk vem mesmo pro Palmeiras, né? Deixou a torcida ontem toda alvorançada. Eu vou comentar com vocês também sobre isso. Eu nem vou soltar a vinheta hoje, porque eu tenho uma coisa muito, mas muito importante pra falar. Gente, quando eu falo muito importante, é porque realmente vai interessar você, gente. Por quê? Porque é do Palmeiras, então tudo que tem a ver com Palmeiras interessa, né? Inclusive, eu falei na minha live, quem assistiu minha live de pré-jogo, se você não assistiu ainda, vou deixar no card também. Ficou bem interessante. Eu falei, gente, vai ter uma novidade aí pra você que é palmeirense. Eu vou falar agora, tá? Gente, você que é palmeirense, que quer saber, que já conhece, quer saber não, todo mundo já conhece a história do Palmeiras, né? Mas que quer ver vídeos da época, quer se aprofundar, conhecer mais ainda da história do Palmeiras em vídeos, gente, agora tem uma plataforma, tá? Com as maiores conquistas do Palmeiras, campeonatos que o Palmeiras disputou, gente. Tem desde a época de Ademir Daguia, que batia o Santos de Pelé, tá? São imagens exclusivas, gente. Tem jogos completos, tem gols, tem comemorações. Gente, são imagens que eu comecei a assistir, não vou dizer que eu assisti tudo, porque se eu falar que eu assisti tudo, eu estou mentindo, tá? Que tem muita coisa. Mas eu assisti uma boa parte, assim, fiquei arrepiada. Tinha cenas ali, imagens que eu nunca tinha visto na minha vida. Tem a conquista do Palmeiras de 51, do Mundial. Imagens, tem o áudio, gente, o áudio. Então, você pode usar isso aí pra esfregar na cara do seu amigo rival que vive te zoando. Você pode presentear o seu amigo, sua família, seu tio, seu pai. Gente, o conteúdo é muito bom. Eu estou, assim, abismada. Eu não traria nada pra vocês que não fosse bom. Então, corram pra adquirir, tá? Inclusive, você, você, só você que é inscrito do canal, você tem 50% de desconto. Então, se você não é inscrito ainda, já se inscreva e clique aqui no link. É o primeiro link aqui da descrição. E o link também que está fixado aqui no comentário. Cliquem lá, gente, só pra conhecer, tá? Vai ter um vídeo de apresentação. É o William que cuida dessa plataforma. Ele vai explicar pra você tudinho como que funciona. O que tem pra vocês verem que eu não estou mentindo. Então, você não precisa comprar. Só cliquem pra vocês assistirem e ver se interessa a vocês, tá? E aí, vocês terão 50% de desconto. Podem pagar no boleto. Pode dividir no cartão. A melhor forma que for pra vocês, gente. Mas não deixem de adquirir. É top, é top. Eu estou arrepiada aqui. Juro pra vocês, gente. Então, você tem ali tudo bonitinho. É só basta você ter internet pra você acessar. E detalhe, só paga isso uma vez, tá? Então, se o Palmeiras conquistar aí mais 10, 20, 30 títulos, tá? Esse conteúdo é jogado para a plataforma. E vocês não pagam nada a mais por isso. É só uma vez, gente. Então, vale a pena, tá bom? Eu super indico aqui pra vocês. Beleza? Bora pro vídeo? Eu quero começar falando aí sobre o que o Juca falou. Um ex-jornalista em atividade. Eu acho que Juca, Neto e Mauro César estão entre os piores jornalistas da televisão brasileira. Às vezes eu fico me perguntando qual foi a faculdade que eles fizeram jornalismo, né? Porque se um dia eu quiser fazer, né? Quem sabe no futuro eu não entre numa faculdade aí pra cursar um jornalismo. Eu quero saber quais são as faculdades aí que eles cursaram, né? Pra me passar bem longe, né? Porque às vezes eu fico me perguntando como que esses profissionais estão hoje aí no mundo do esporte. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Juca porque ontem virou polêmica nas redes sociais, tá? A torcida do Palmeiras louca com ele. E eu perdi cinco minutos do meu tempo lendo aí o que ele falou, tá? Eu vou poupar vocês de ler. Não vou ler aqui. Só quero chamar a atenção para um trecho. Três frases que ele colocou desmerecendo totalmente a vitória do Palmeiras. Inclusive ele coloca, Palmeiras derrota o poderoso Mirasol. E me chamou muita atenção a parte que ele começa citando. Ele fala assim, pra quem acompanhou hoje cedo o Flamengo num sol de não sei quantos e agora o Palmeiras jogando aí quatro horas da tarde, tal, tal. Ele estava comparando uma final de Supercopa com um jogo do Paulista, né? Ele estava dizendo que o Flamengo atropelou o Atlético, que não sei o quê, pra fazer uma matéria sobre um jogo do Palmeiras. Ele precisou colocar o Flamengo dentro, no meio e ainda utilizar no final a seguinte frase. Portanto, o Palmeiras é melhor que o Flamengo. Ele foi irônico, tá, gente? Pra quem não entende ironia. Ganharia do Liverpool e não se fala mais nisso. Bom, eu como palmeirense, eu não vi, eu não vi, não li ninguém aqui dizendo que o Palmeiras é melhor que o Flamengo. O Palmeiras está melhor que o Flamengo, que o Palmeiras jogou melhor que o Flamengo. Eu não vi. Inclusive, na live que eu fiz do pré-jogo, eu falei sobre isso. Falei que em 2019 eu usei o Flamengo muito aqui como exemplo no canal, né? Falei que o Flamengo tem os méritos de ter chegado aonde chegou. Falei sobre a arrogância aí que o Jorge Jesus acabou falando, que eu não gostei da parte com que ele abordou o assunto. Mas, gente, quando você vê tanta merda saindo da boca, da boca não que ele escreveu, né? Saindo, defecando pelos dedos, eu fico abismada, sabe? Com tamanha idiotice. Porque, assim, quando você aceita ser jornalista, que você vai trabalhar na televisão, que você tem um blog, que você está trabalhando com isso, você tem que ser imparcial, né? Se você não quer ser imparcial, faça igual a Cássia. Abra um canal, coloca o nome do canal com o clube do coração de vocês. E aí você vai ser imparcial se vocês quiserem, né? Aqui eu sou imparcial se eu quiser. Se eu quiser só falar do Palmeiras, eu vou falar só do Palmeiras e vou puxar a sardinha só pro Palmeiras. Por quê? Eu não preciso falar de outros clubes, eu não preciso ser imparcial. Eu visto a camisa do Palmeiras. Diferente dos jornalistas aí que querem ficar puxando sardinha pro clube do coração deles, mas achando que são imparciais. Eu, há muito tempo atrás, faz uns quatro anos mais ou menos, que eu não sei o que é ligar uma televisão, assistir Neto falando, não tenho paciência nenhuma, tá? Há uns quatro anos atrás, eu mandei um Twitter lá pra ele e ele leu na hora no programa. A gente meio que acabou tretando, né? Eu falei umas merda lá pra ele e aí ele leu ao vivo, aquele jeito irônico dele e tal. Nunca mais eu assisti o programa dele. Eu detesto Neto, eu detesto mesmo, sabe? Tem um... até te falar o nome dele assim me dá ânsia, sabe? Ele, Mauro César e esse Juca são os três piores. Tem gente que coloca o PVC aí também, né? Por conta do PVC já ter falado várias vezes de ser palmeirense. Então, gente, eu acabei criando esse canal pra quê? Pra vocês fugirem daquele conteúdo da televisão, da mídia tradicional, né? E vocês virem aqui pra mídia palmeirense, né? Pra algo diferente. Porque vocês sabem que se eu for clubista é porque eu estou vestindo a camisa, né? Eu não preciso ser imparcial. Eu não tenho um canal aqui pra falar de todos os clubes, abordar todos os clubes, não. Eu falo exclusivamente do Palmeiras, né? E eu queria fazer uma pergunta pro Juca. Nossa, como eu queria que ele me respondesse essa pergunta. É melhor derrotar o poderoso Mirasol ou ser eliminado pelo poderoso Guarani? O que vocês acham? Vocês poderiam responder essa pergunta por ele aqui, né? Inclusive, ele fez uma matéria aí falando que o Corinthians tinha perdido o jogo da Libertadores, mas que tinha sido valente em campo. Que tinha ganhado e tal, só não se classificou e blá, 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 né? Inclusive, ele desmerecendo o Mirasol. O mesmo Mirasol que está na frente, como ele disse, poderoso, né? O poderoso Mirasol que está na frente do São Paulo e na frente do Corinthians, Juca. É isso mesmo. Na classificação geral, né? Com mais pontos. Então, ele está desmerecendo um adversário. Ele é patético. Eu não posso falar da pessoa dele porque eu não converso, não conheço, não tenho vontade de conhecer. Mas eu posso dizer que, como jornalista, ele é um grande bostejador, né? Essa é a realidade. Bom, gente, eu quero que vocês deixem o comentário aqui. Não vou deixar o link da matéria dele, que eu acho que vocês não vão querer perder o tempo de vocês lendo. Eu queria mesmo trazer esse assunto para o canal. Eu queria falar sobre isso porque eu não admito ele desmerecer o Palmeiras dessa forma. Eu não vi nenhum palmeirense aqui falando que o Flamengo era... Que o Palmeiras era melhor que o Flamengo. Eu não vi nenhum palmeirense se engrandecendo por essa vitória. Tanto que no meu pós-jogo, se você não assistiu, assista, tá? No pós-jogo eu falo que o Palmeiras ganhou, mas o Palmeiras teve algumas dificuldades. O Palmeiras precisa mudar a postura em campo no primeiro tempo, tal, tal. Abordei esse assunto. Então, ninguém aqui estava falando que o Palmeiras ganharia do Liverpool. Ninguém aqui estava falando, não, que o Palmeiras é o futebol mais bonito do Brasil. Eu não vi nenhum palmeirense falando isso. Você quer escrever uma matéria, falar sobre o jogo, fazer as críticas, tá ok. Acho que todo mundo tem o direito de fazer uma crítica, falar, mas desmerecer o Palmeiras dessa forma, né? Ironizar dizendo poderoso o Mirassol, isso pra mim é demais, gente. Isso pra mim não entra na minha cabeça que um jornalista estudado, né? É um ex-jornalista em atividade, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, que cursou faculdade... Parece que eu lendo o texto, parecia que tinha sido uma criança de seis anos que escreveu. Meu filho com nove anos escreve melhor que ele. Fala melhor que ele, sabe? Então, tem certas coisas que não entram na minha cabeça. Eu queria trazer esse conteúdo aqui pro canal, que eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês aqui, beleza? E comentar rapidinho, o vídeo já deve ter ficado super longo, mas comentar rapidinho sobre o Hulk, gente, que estava no Allianz, né? Vocês falaram... Cássia, vocês me encheram ontem os comentários aqui de perguntas no meu pós-jogo falando... Cássia, o Hulk vai vir? Cássia, você viu que o Hulk estava no Allianz Parque? Cássia, o Hulk vai encerrar o contrato quando aí? Será que tem possibilidade do Hulk estar vindo? Ele estava lá no camarote do Allianz Parque. Cássia, fala sobre esse assunto, juro, gente. Eles me encheram de perguntas ontem. Eu resolvi trazer o assunto pro canal pra falar pra vocês que, gente, é mais um sonho. Impossível, tá? Impossível. Por quê? Porque ele ainda tem contrato até o final do ano e provavelmente ele não sai agora lá da China. Ele vai continuar lá, mesmo com o coronavírus, tá? Ele não vai vir pro Brasil. Gente, o cara ganha 8 milhões. Vocês imaginam o Palmeiras pagando quantos pra esse cara? Sei lá, só se fosse pra se aposentar mesmo, mas eu acho que ele não vai se aposentar agora. Ele ainda tem mercado lá fora. Inclusive, eu ia falar sobre isso ontem no canal do Zé do MVVC. Gente, a gente gravou um vídeo. A gente tentou fazer a live e não deu certo. A gente gravou o vídeo e depois, na hora que ele ia postar, o vídeo tinha ficado no mudo. Foi uma loucura. Então, esse vídeo acabou não saindo, mas a gente vai acabar gravando... Eu vou acabar gravando pro canal dele e a gente vai ver um dia da semana. Tá? Então, peço desculpa porque eu falei pra vocês que eu estaria no canal dele e por fim não deu certo. Eu até abordei esse assunto lá. Então, gente, o cara ganha muito. É muito difícil. Eu acho que ele ainda tem mercado lá fora. Sei lá, pode ser que um dia que realmente ele fale... Agora eu vou parar de jogar futebol, vou jogar só um ano no Palmeiras. Só porque eu sou palmeirense de coração. Pode ser que isso aconteça. Mas eu acho que é muito difícil. Por agora, não, tá? Até tinha falado, comentado na live que o Palmeiras tinha sondado ele. Antes de saber que ele estava no Allianz. O Palmeiras tinha sondado a situação dele. Né? Se ele... O salário dele, o Palmeiras se assustou e tudo mais. Então, gente, é praticamente impossível. Vamos continuar sonhando aí, né? Quem sabe um dia isso não se realize. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Desculpa ter ficado longo, tá? Espero que vocês tenham gostado, curtido. Não esqueçam de conhecer a plataforma que eu indiquei aqui pra vocês. E é isso, gente. Até o próximo vídeo aí. Deixem o comentário de vocês que é muito importante. E avante, palestra! Deixem o comentário de vocês que é muito importante. Obrigado.